Oi pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido no vídeo anterior, conforme eu disse, eu iria estar fazendo uma árvore seca com vocês. Pois bem, para isso eu estou usando 1 quarto de folha do papel canson de gramatura 224. Estou usando também esses lábios aquareláveis da Spadler. E as cores são os dois marrom que vem na caixa, um marrom meio ocre, preto e talvez eu use um branco. E pincel é a sua preferência. Eu já comecei a desenhar a árvore aqui e eu vou terminar com vocês. E eu vou começar com vocês. Assim no começo, parece bem simples, né? Mas já está na hora no final, tá vendo? Eu estou fazendo com lápis preto mesmo, o esboço, mas podem estar fazendo com lápis grafite, se vocês preferirem. É uma árvore morta que eu estou fazendo sobre um céu noturno. E aí E aí E aí E aí E aí Como eu vou estar aquarelando, pintando ainda, gente, esse aqui é só o esboço mesmo. Então, não se apeguem assim com o perfeccionismo pra fazer tudo certinho que depois a gente vai acertar. E aí E aí E aí E aí E aí Depois no final a gente vai usar uma caneta preta ou uma caneta fine, para estar fazendo uns galinhos menores, mas isso depois de ter a cor se quiser fazer antes também não tem problema, eu prefiro fazer depois. Aqui eu vou estar fazendo uma espécie de grama com lápis preto. Obrigado. Obrigado. Vou estar fazendo um chão escurecendo aqui. Depois na hora que for aquarelar vai ficar mais... ... 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 tudo que é natureza pra mim é muito bom pintar as vezes dá uma enjoadinha de pintar flor, sabe os livros de colorir tem bastante flor mas eu nunca me canso totalmente é só época mesmo porque eu amo muito natureza sou muito ligada a isso feito esta parte eu vou vir com o nosso marrom que é mais um rock do que o marrom na parte aqui que ele está pouco pintado passando por tudo quem pediu pra mim que está fazendo esta árvore foi a Silmara minha amiga o pedido de Silmara está gravando este vídeo feita esta parte nós vamos aquarelar esta árvore de que forma um pincel a gente molha na água e vamos estar vindo aqui da parte clara pra parte escura evita fazer da parte escura pra clara porque dessa forma você não vai estar conseguindo fazer um degradê muitas cores vão se apagar porque você vai estar puxando pigmento escuro por toda a extensão vamos estar fazendo isso por toda a nossa árvore vamos lá vamos lá Os galinhos pequenininhos não aumentam. Eu vou fazer um quadelin, gente, porque não vai ficar legal. É pra ser pequeno. Se você for aquarelar, ele vai acabar aumentando. Mas ele até borrou. Vocês vejam que a característica do lápis aquarelável é essa. Quando a gente passa a água, ele fica muito mais vivo, muito mais escuro. Aquela região que parecia que nem tinha pigmento. Fica super escuro. Ó, vou tá aproximando. Pra vocês estarem vendo mais ou menos como tá ficando. O aspecto de tronco, moço. Se você sentir aqui que alguma hora tá muito carregado. Água e mais. E se vocês perceberem que uma área tá muito clara e que vocês querem escurecer ela... Vocês arrastem o pigmento da área escura, né, do nosso canto esquerdo aqui no caso, pro canto direito. Vocês têm que sentir a pintura. O que os seus olhos enxergam como belo pode não ser da mesma forma que eu enxergo. Então não se apeguem. E confiem em vocês. Porque nós, seres humanos, nós temos a capacidade sim de... Ter noção do que é bonito. Não tem um padrão. Cada um vê de uma forma. Cada um vê de uma forma. E você não tem que se apegar da forma que o outro faz. Porque nem sempre isso dá certo. Você também tem que seguir aquilo que você gosta. A gente vem aqui com o vídeo no canal pra dar uma ideia de como colorir. Pra tá compartilhando o que a gente faz. É muito legal. Mas... Procurem achar em vocês o próprio jeito de colorir, de desenhar. Porque todo mundo é capaz de desenhar. Eu não acredito 100% que exista dom. Então, sim, existem muito dom de pintura. Mas também, além do dom, tem também o esforço da pessoa, né gente? Porque se você não se esforçar, não tá buscando, não há dom que seja o suficiente. A vontade, a força de vontade é muito importante, gente. Sempre digo, se você quer uma coisa e você luta por ela, você creia que você consegue. Então, se você quer desenhar, comece a praticar bastante. Você vai errar bastante no começo, vai. Mas... Depois de dezenas de desenhos que são considerados feios pra vocês, irá surgir um desenho legal que vocês aprovem. Tá dando uma aquarelada aqui. Puxando o pigmento pra essa região aqui. Só pra dar uma corzinha mesmo. Feito isso, agora a gente vai pintar o céu. Vou botar usando o azul mais claro da caixa, pra dar fazendo essa parte de baixo. Se vocês estiverem fazendo com desenho úmido, leve em relato na área ruim. Vai dando uma escurecida, aqui mais claro, em cima mais escuro. E vem com um azul mais escuro. Misture um pouco de roxo também, fica legal. em algumas regiões. Aqui roxinho. Tchau. 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 E pintando essa região aqui Venha com o azul escuro Como a gente vai aquarelar A gente não precisa de tudo certinho Não se preocupem em se borrar Então vamos ver Vocês vão entender o porquê depois Venha com o azul escuro E vai pintando aqui Depositando o pigmento Um pouco de roxo Aí a gente vem aqui com o azul claro Mais fraco E vai deixando mais escuro Depois disso De vocês terem pintado aqui E nós vamos aquarelar Da região clara pra escuro Deixa eu escurecer um pouco mais Essa região aqui Vem aqui da região clara A escuro Fazendo um degradê Eu tô usando o vincel da Staderm Que vem com os lá Ele não é muito longo Assim pra uma pintura mais detalhada Mas eu gosto bastante dele E vai deixando mais detalh da sua E vai visitar Às vezes Vem cá Amém. Amém. Desculpem novamente pelo barulho. Amém. Amém. Em região escura. Amém. Agora com lápis preto, eu não vou usar caneta, eu vou usar lápis preto mesmo. Vou estar fazendo umas aves. Vejam que dê uma borradinha. Aqui também. Fica até legal lá, dá uma impressão de sombra, eu gosto bastante. Fazendo uns galinhos aqui. Fazendo uns galinhos aqui. Como a gente vai estar passando lápis numa região onde ele vai estar ficando bem escuro. Podem escureçar áreas que vocês julguem esses galinhos. Então é isso, gente, que eu queria estar passando pra vocês. Essa árvore seca com o céu noturno. Espero que vocês tenham gostado. curta, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.